eu tô falando na comida mesmo eu tô falando na comida mesmo e não gosta de pizza de ontem e o pessoal fala assim eu não gosto nem de esquentar Olha lá galera sobrou uma pizza inteira ó eu não gosto nem de esquentar eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que quando era solteira vinha da balada que amava comer pizza gelada com café não Bela eu tenho que segurar cão Guilherme chega vai já destruindo tudo você era um furacão quando você era solteira Isabela na comida mas eu tô falando na comida mesmo eu tô falando na comida mesmo tampa o ouvido do nosso filho meu gatos depois a noite a gente conversa tá bom eu quero ver esse furacão ó sogra vem cá tampa o ouvido eu quero ver esse furacão hoje a noite viu hoje a noite gente eu juro por Deus que a Maria Flor sai nessa chácara vou dar um vale vou aproveitar que nós veio para cidade grande mãe vou dar para você e para o pai o dia no cinema